O sacrifício perfeito Santificai, reúne o vosso povo Mistério Santificai, nossa oferenda, ó Senhor Anunciamos, Senhor, a vossa morte E provaramos a vossa ressolência Vem de Senhor Jesus Receberi, ó Senhor, a nossa oferta Faz de nós um só corpo e um só espírito Faz de nós uma perfeita oferenda Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Você tem a graça de contemplar a vossa face A todos, ó Pai, com vossa glória Amém, amém, amém Amém, amém, amém 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 Legenda Adriana Zanotto